Olá, muito boa tarde! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Vozes da Cidade, começando aqui na sua TV Evangelizar. Obrigado pelo grande carinho que você tem, obrigado por você nos ajudar a fazer o bem. Sempre quando a gente começa o nosso programa, aparece um QR Code, para que através da sua doação nós possamos aumentar a força da boa notícia. Obrigado a você que se importa com as coisas do bem e faz a sua parte, não é verdade? Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre mais, tá bom? Sempre é muito bom saber que você faz parte dessa nossa caminhada. A TV Evangelizar aqui em Maringá está em canal aberto. Maringá, 40 cidades que nos acompanham em canal aberto, E aí tem pela Sky também, você que nos acompanha pelo nosso YouTube, mais de 2 milhões de inscritos, compartilhe. Todos os programas ficam disponíveis no nosso YouTube. TV Evangelizar Oficial. Se você não está inscrito ainda, vale a pena, ó. Tem conteúdo assim que não acaba mais. TV Evangelizar Oficial. Hoje, eu estou aqui com duas convidadas. Eu estou com a Ana Lúcia de Araújo e também com a Elenice Santos. Quero convidar vocês para chegarem aqui, ocuparem os seus lugares. Deixa eu ver. Essa é a Elenice? Ana Lúcia. Ana Lúcia, tá vendo? Ana Lúcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, por gentileza. Agora sim, é a Ana Lúcia. E a Elenice. E a Elenice. E a Elenice e a Ana Lúcia. Hoje eu estou ficando doido. É, não é verdade? Mas a gente se arruma já, já. Vocês fazem parte do CISMAR, não é verdade? Eu queria que você, Elenice, explicasse para a gente um pouquinho agora. O que é o CISMAR? Explica para a gente. É, o CISMAR é a instituição, né? É o sindicato dos servidores públicos de Maringá. Nós representamos a categoria dos servidores da Prefeitura de Maringá. E você é a secretária de comunicação, é isso? Isso, sou a secretária de comunicação. E a Ana Lúcia é a secretária-geral, é isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Eu sou a secretária-geral, né? Nós fomos eleitos no ano de 2023. E o nosso mandato vai até 2027. E estou, como secretária-geral no CISMAR, à disposição dos nossos servidores públicos municipais. Hoje, quantos servidores que vocês representam? Qual é a totalidade dos servidores, mais ou menos? Nós temos, em média, 6 mil filiados à nossa entidade. 6 mil. Mas é um quantitativo que ele cresce a cada dia, né? Todos os dias a gente recebe novas filiações no sindicato. Maravilha. E, Elenice, são 6 mil que são filiados, mas nós temos aí muito mais em servidores, né? É aproximadamente 13 mil servidores ativos e os inativos, né? Porque tem os aposentados também. Que, independente se são, mesmo os que não estão sindicalizados, de certa forma, a gente representa também. A partir do momento que precisam e nos procuram, né? Em alguns casos, a gente não pode representá-los sem ser filiados. Mas com orientações, com informações, a gente está lá à disposição e para servir a todos. Maravilha. Ana Lúcia, quais são as principais funções de vocês à frente do sindicato? O que vocês fazem no dia a dia? Hoje, nós atuamos, né? Ali junto com o servidor, em todos os aspectos. Tanto na saúde do trabalhador, né? Buscando melhorias para toda a categoria, em questão salarial, questão de materiais para trabalhar, IPI, né? Buscando sempre segurança dentro do trabalho, dentro das unidades e fazer com que o servidor público seja valorizado. E para que todos entendam, né? Que o servidor é o que faz a cidade andar, né? A cidade de Maringá é considerada uma das melhores cidades do país para se morar. E nós não podemos esquecer que quem faz esse trabalho, essa cidade ser tão linda e tão boa para se morar, é o servidor público. Nós temos servidor público na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social, na limpeza urbana. Então, nós temos vários servidores em todos os locais. E são eles que fazem essa cidade tão maravilhosa. Quando a gente fala assim, né? Essa máquina toda trabalhando, quem faz essa máquina acontecer é o servidor, né, Ana Lúcia? Não tem jeito, né? É o servidor. Exatamente, é o servidor. É a peça fundamental. Sem o servidor público, a cidade para. Com certeza. A gente vai conhecer um pouco mais do trabalho do Cismar, aqui na programação da TV Evangelizar, no programa Vozes da Cidade. Mas antes, acompanha comigo essa matéria. Renata é uma mulher como tantas outras milhares. Começou a vida profissional muito cedo. Construiu, ao longo dos anos, uma carreira estável e reconhecida em sua área de atuação. Casada e mãe de quatro filhos, aprendeu que precisava conciliar as responsabilidades dentro e fora do lar. Durante a pandemia, foi a primeira vez que a Renata parou com a rotina profissional ativa que sempre teve. Foi então que ela reaprendeu e descobriu coisas sobre o ambiente do lar e o convívio com a família. Dessa experiência, nasceu um método que recebeu o nome de Vida em Ordem e que pode ser considerado um manual para encontrar o ponto de equilíbrio dando o devido valor para cada área da vida. Dentro desse método, o explicar como dá conta não é só porque eu tenho um checklist organizado ou porque está tudo devidamente anotado, enfim. Mas é entender o que é a virtude da Ordem, quais são as virtudes que eu preciso desenvolver, onde é que eu vou precisar colocar mais foco, quais são as prioridades, qual é o peso dentro dessa Ordem. Que é uma vida espiritual em primeiro lugar, uma intimidade com Cristo em primeiro lugar. O método que surgiu de uma necessidade pessoal e contém aulas sobre o contexto familiar e profissional da mulher, a virtude da Ordem e regra de vida, hoje é usado para auxiliar outras mulheres que buscam aprender a administrar a vida profissional e familiar, sem esquecer do cuidado com a vida espiritual. Existem muitas agendas e cadernos, enfim, pode ser utilizado também. Mas esse foi específico, porque aí eu peguei os modelos de tabelas, como foi aplicado nessas regras, além daquilo que a gente pede, que é como se fosse um diário espiritual, para que você possa colocar ali aquilo que você ainda precisa desenvolver, quais são os vícios que estão te atrapalhando, para que você consiga ver essa linha da providência agindo na tua vida. Então a gente também estimula que se deixe um registro mesmo. Programa Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Obrigado a nossa equipe de jornalismo, sempre preparada com matérias especiais aqui para você. Obrigado a você que está sempre com a gente, de segunda a sexta, Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Hoje eu estou aqui conversando sobre o Cismar, passando um pouquinho os principais objetivos deste sindicato. Eu queria perguntar para vocês quais foram as conquistas mais significativas do sindicato nos últimos anos. Nesses anos que vocês têm participado, como uma conquista, assim, que vocês falam, poxa vida, essa foi uma conquista muito importante. Quem poderia contar para nós? Eu acho que a luta mais significativa foi a trimestralidade, que era um direito dos servidores públicos, quando estavam na ativa trabalhando, que hoje eles são servidores inativos, são servidores aposentados, e que eles pleitearam na justiça durante dez anos. Aí o Cismar, ele conseguiu esse ganho para o servidor, ele conseguiu esse reconhecimento, e ele foi pago, esse ano, a gente paga a última parcela da trimestralidade para o servidor público aposentado. E na carreira funcional também, todos os anos, a gente trabalha junto com a administração, a conquista do ganho real para o servidor público, de todos os setores, independente de ser filiado ou não filiado, nós pleiteamos para todos os servidores o ganho real no salário. E também tivemos o Vale Alimentação, que foi incorporado em 2013, né? E 2013, não, 2017, né? Ele foi implantado na Prefeitura de Maringá, e hoje os servidores, eles têm isso, é um ganho, né? Foi feita uma lei, e hoje faz parte da vida de todos os servidores. Foram conquistas muito importantes, né, Lenice? Sim, são conquistas muito importantes, com muita luta, né? Porque sem luta a gente não consegue, né? Essas conquistas. Então, por isso que o Cismar está aí sempre à frente, lutando pelo servidor. Enquanto a gente fala de preocupação, quais são as principais preocupações do sindicato neste momento? Tem alguma coisa que vocês se movimentam, que se preocupam, que estão tendo um cuidado todo especial? Conta pra gente. Hoje, nós estamos com alguns trabalhos que a gente vem junto, fazendo com o servidor, né? A gente vai a todos os locais de trabalho, a gente visita a nossa base, a gente fala base, todos os locais onde o servidor se encontra, né? E no sindicato, a gente divide as tarefas e os locais onde a gente vai realizar visitas, né? A gente tem a Secretaria de Infraestrutura e Limpeza Urbana, que tem muitos funcionários ali lotados. E ali a gente pleiteia pra eles, né, melhores condições de trabalho. A gente pleiteia pra eles insalubridade, periculosidade. Então, hoje a gente tem vários projetos que a gente está trabalhando para com o servidor. E a segurança pública, né, que é tão importante. Nós estamos aí com a educação, a assistência social, que nessas últimas semanas sofreu aí com um pouco, com a falta, né, talvez, de segurança no próprio local de trabalho, pra que essa atitude que foi tomada por um jovem, que é atendido pela entidade, não acontecesse. Não foi o primeiro caso, não foi um caso isolado. Esse ano já foi o terceiro que nós acompanhamos. Nosso jurídico está acompanhando todos os casos que aconteceu dentro da Secretaria de Assistência Social, bem como os casos que aconteceram também dentro da Secretaria de Educação. Então, a gente tem um grupo de trabalho muito bom, bem amplo, e que está buscando efetivar para o servidor uma segurança dentro do seu trabalho. Eu estou conversando com a Secretária-Geral do Cismar, Ana Lúcia de Araújo, com a Secretária de Comunicação, Elenice Santos, pra você conhecer um pouquinho do funcionamento, de como que o Cismar, o sindicato, está funcionando, quais as prioridades, o que está acontecendo. Você vai continuar junto comigo nessa conversa, tá bom? Toda especial aqui na TV Evangelizar, no programa Vozes da Cidade. Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Programa Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Você de Maringá, das 40 cidades que nos acompanham em canal aberto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Está aparecendo aí o QR Code sempre no comecinho do nosso programa, na volta do intervalo. A gente coloca o QR Code pra que você possa ter a total certeza de que se nós estamos no ar, é graças a sua solidariedade, o seu amor. Através deste QR Code, você pode fazer a sua doação e nos ajudar nessa importante caminhada, tá bom? Muito obrigado por tudo que você faz. Obrigado pela bondade, esse do seu coração, sempre nos ajudando a fazer o bem. Obrigado mesmo, de coração. Você que não está ainda no nosso YouTube, esse programa depois você consegue rever no nosso YouTube, na TV Evangelizar. TV Evangelizar Oficial, TV Evangelizar Oficial, tá certo? Eu vou trazer uma matéria, eu já continuo com a nossa conversa com as nossas convidadas. Veja só. Homens rezando o terço. Há cerca de cinco anos, essa tem sido a rotina deste grupo em Maringá, na região noroeste do Paraná. Um pequeno grupo se uniu para fazer algo que geralmente vemos mulheres fazendo. A intenção, além de romper barreiras, é lembrar que a reza do terço traz edificação e também despertar os homens para a responsabilidade de serem exemplos em suas casas. É o primeiro respirar espiritual que o homem tem da semana para ele começar uma semana produtiva de trabalho. E lembrar, né, o quanto é importante ter o espírito alimentado semanalmente para que ele possa fluir dentro dos princípios cristãos do que Deus pede para nós a cada instante. Os encontros iniciaram em 2017. Na pandemia foram suspensos, mas em 2021 eles voltaram a acontecer. Todas as segundas-feiras, às seis e meia da manhã, os homens se reúnem para rezar o terço. Aqui eles entram em unidade como cristãos e encontraram também uma maneira de fortalecer a fé e a confiança em Deus. Aqui eles desenvolvem a espiritualidade e encontram renovo para enfrentar não apenas uma nova semana, mas também as adversidades da vida. A gente consagra a nossa semana a Maria, né, consagramos a nossa semana a Deus, para que nós tenhamos uma semana boa, né, todos os nossos planos corram de acordo com os planos dele. A gente vem para fortalecer todos os dons do Espírito Santo, toda a pedir a Deus sabedoria nesse momento da reza. A reza do terço encerra com a celebração da Santa Missa. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, trazendo matérias importantíssimas aqui dentro do programa Vozes da Cidade na TV Evangelizar. Eu estou hoje recebendo a visita da Ana Lúcia de Araújo, secretária-geral do CISMAR, da secretária de comunicação, Helenício dos Santos. A gente está conversando sobre as ações sindicais, a mobilização do sindicato. E eu também queria saber como que, qual é a estratégia do CISMAR para aumentar a conscientização, o engajamento dos trabalhadores nessas questões sindicais, questões importantes, como que vocês fazem no dia a dia? Explica para a gente, Lenice. Então, a gente tem um trabalho bastante efetivo de mídia, que é, inclusive, o nosso jornalista que está nos acompanhando aqui hoje, para divulgar todo o trabalho que é feito. E a gente tem os grupos de trabalhadores, onde a gente divulga todo o trabalho que está sendo feito. Chamando a atenção do servidor, a importância dele estar participando, de estar por dentro das coisas que estão acontecendo. Porque, através do sindicato, ele fica sabendo de todas as ações. A importância de estar participando das assembleias, sempre que a gente está chamando para conversar, sempre que a gente está fazendo reuniões, a importância do servidor estar participando. Porque a força não é do sindicato, a força é do servidor. Nós somos só um intermediário entre o trabalhador e a gestão. E eles têm uma força muito grande, que desconhecem, porque se unirem, ninguém pode com o servidor, porque é muita força. E a gente faz esse intermédio aí entre eles e a gestão. É isso que a Elenice está dizendo, é importante. E, Ana Lúcia, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque a importância dessa união, participação dos trabalhadores nas ações e nas decisões do sindicato, porque isso acaba fortalecendo cada vez mais e dando resultado para o servidor. Isso, é isso mesmo. Na verdade, o nosso slogan de campanha é Somos todos cismar. Por que somos todos cismar? Porque o sindicato, por si só, as quatro paredes, ela não é nada. Nós somos trabalhadores, eu e a Elenice somos professoras, nós viemos da base, nós viemos no chão da sala de aula, e a gente se dispôs a disputar uma eleição para fazer reivindicações por melhorias para todos os servidores. Nós criamos um grupo de 28 componentes que disputou a eleição, e esse grupo é que hoje representa os mais de 13 mil servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Maringá. Nós estamos, a gente atua na base, hoje a gente consta com cinco liberados dentro do sindicato, mas o restante da nossa diretoria atua na base. Nós temos servidores na saúde, servidores na segurança pública, servidores na educação, e eles também, a gente faz reunião com eles semanalmente, quinzenalmente, e sempre que necessário a gente convoca toda a categoria. A gente chama o servidor para conversar, para saber dos problemas existentes e para buscar soluções para esses problemas. Hoje a gente tem um grupo de operacionais que são as meninas e os meninos que trabalham com a parte de limpeza e organização dessa cidade. E é um grupo que não tem alcançado a valorização adequada. E a nossa maior vontade, e o que nós estamos buscando é que esse servidor seja reconhecido pelo seu trabalho. Estamos buscando aí, junto com a nossa Secretaria Jurídica, com os nossos advogados, maneiras para que a gente possa efetivamente fazer com que esses trabalhadores sejam reconhecidos pela administração. Queria, Helenice, começando por você, o que nós conversamos e não pautamos aqui, mas que é importante e que você gostaria de destacar agora, no finalzinho do nosso programa? Gostaria de deixar claro aqui o nosso trabalho, o nosso desempenho em frente ao sindicato, em prol do servidor. Nós estamos com vários projetos, inclusive um projeto bastante interessante, e eu acho que a sociedade em si tem verificado isso. Nós estamos com um projeto de psicologia, é um projeto social, onde o servidor vai conseguir um atendimento através do sindicato com preço bem mais abaixo, até mais abaixo do que o valor social que tem aí no mercado. Então, a gente está com esse projeto interessante, a gente viu que é muito necessário, e alguns outros projetos também que vêm de encontro para estar beneficiando o servidor. O cartão é um cartão de saúde, porque a gente tem o Sama, mas que às vezes não atinge o objetivo. Então, a gente está com alguns projetos bem interessantes para beneficiar os servidores agora, bem próximos, nesses dias, a gente já está lançando isso daí também. Que legal. E, Ana Lúcia? Eu gostaria de deixar para toda a população maringaense a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho junto com o servidor é para que o trabalho do servidor seja reconhecido, porque quando você é reconhecido naquilo que você faz, você faz com destreza, você faz com vontade, você atende melhor a população, e quando ele está sendo bem servido, a nossa população também vai ser. E quando o sindicato convocar o servidor e a população talvez chegar a ver o servidor na rua, é porque realmente a gente não conseguiu de maneira mais... Como que eu posso deixar de maneira administrativa e amistosa uma conquista para o servidor? Porque o servidor só vai para a rua quando a gente realmente não consegue conversar e conciliar para que os seus direitos sejam reconhecidos e adquiridos realmente. Então, muitas das vezes a gente vê aí na mídia, na televisão, que em um lugar ou outro, trabalhadores pararam e foram para a rua em busca dos seus direitos. E nós precisamos deixar isso claro para a população de Maringá. Os servidores públicos de Maringá, eles merecem ser valorizados, eles merecem reconhecimento. E nós, enquanto sindicato, buscamos junto da comunidade, para que olhe para aquele coletor que passa na sua rua, para aquela atendente da UBS que te atende, a professora da escola, a educadora e a professora do seu filho ou da sua filha, ou aquele que te atende no passo municipal, na assistência social. Olhe para ele, porque ele precisa ser valorizado. Se tiver uma caixinha de sugestão que você possa colocar ali sobre o servidor, coloque, fale, porque é muito importante. Nós precisamos fazer com que esse servidor seja valorizado. Muito obrigado pela participação, obrigado e sejam sempre bem-vindos. Obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu conversei com as convidadas aqui do Cismar, Ana Lúcia de Araújo e Helenice Santos, elas que estiveram aqui presentes no programa Vozes da Cidade. Um abraço para você, um meu carinho pela sua grande audiência. Fiquem todos com Deus e Vozes da Cidade. Volta sempre aqui na telinha da TV Evangelizar com você. Fiquem todos da paz. Tchau, tchau.